Então vem pra cá, Camila Queiroz! Clebre, Camila, eu tô muito feliz com vocês aqui. Esse casal tão lindo, maravilhoso. A gente vai estrear o quadro Elogia e seu ex. Sacanagem. Tô brincando. Não vai ter isso aqui, não. Vai ser difícil. Eu queria saber como vocês se conheceram, na verdade, no Criança Esperança, mas também rolou um o Itamundo Bom que aproximou vocês. O Itamundo Bom. E eu soube... Como é que rolou essa mudança de caramba, que colega legal, pra poxa, chuparia? Com certeza, pra mim, foi antes do que pra ela. Conta você. A gente se conheceu no Criança Esperança. Mas já falou assim... Não. Não, porque na época a gente já sabia que a gente ia fazer Itamundo Bom. A gente não se deu bem também. Não é que não se deu bem, né? Não, deixa eu explicar. Aí... Eu cheguei, eu tava no intervalo de janta da externa. E aí eu vim correndo pra Globo, eu entrei ao vivo pra fazer o Criança e voltei pra gravar. Não jantei aquela noite pra fazer isso. Colou que em mim já... E quando eu cheguei, eu dei de cara com o Kleber. E eu cheguei assim... Gente, preciso atender o telefone, que eu preciso sair, que eu preciso voltar pra gravar, e não sei o quê. Chegou se achando. Ele adora falar isso. Se achando. Eu cheguei correndo, meu Deus. Verdade Secreto, você tava bombando. Chegou achando que tinha cinquenta metros. Eu tenho. De altura. Essa é a diferença. E a gente nunca foi amigo, sabe? Sempre tinha alguma coisa que a gente não... Um se incomodava com o outro, eu não falava com ele. Eu não queria bater texto com ele. Quem desdia quer comprar? Quer comprar? É muito esquisito, hein, gente? É, mas eu não... Comprou? É, muito perfeitinho. Muito correto. Muito bonito. Ah, é? Ai, não. Cadê a frieira nesse pé? Bom, eu quero ver como é que vocês se conheceram. A gente vai tentar reproduzir esse quadro no quadro Esperança de se fazer criança. Camila e Kleber, nós vamos dublar vocês. Eu vou dublar Camila. Marcão vai dublar Keb... Kleber. A que você tinha que fazer também... Ela entrou no... Isso eu nunca vou esquecer. Ela entrou de salto. Ela tinha um cabelo até aqui. Ela me entrou meio balançando. Eu falei, caramba, essa menina balança, cara. Porque ela entrou assim e o cabelo faz assim. Essa menina balança. Mas a Bruna, Marquezine, tem a bunda com vida própria. Eu tenho cabelo. Ter bunda me falta. Alô? Rede Record? Sacanagem, hein? É da Globo. Oi, parceira. 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 Fala. Ó, se você não percebeu, eu falo sem mexer a boca. É. Ventríloco. É, eu sou ventríloco, mas assim... Eu sou um cara muito maneiro. E assim, você pode achar que eu sou perfeitinho, mas eu tenho micose pra caralho. Olha aqui, ó. Tenho buggy tube. Buggy tube. Uou, buggy tube é muito demais, cara. Porque é big jub. Ó. Mexa a boca. Eu tô tentando, mas é porque aí eu tô escutando um... Faz assim, ó. Eu vou só ficar fazendo assim, tá? Ele não consegue. Mexa a boca, mexa a boca. Isso. Bem articulado. Eu quero só dizer uma coisa. Antes de eu te beijar loucamente, porque eu não vou esperar começar a novela, eu quero te contar uma história de uma criança que falou pro pai no céu tempão e morreu. Bah, que baixo astral essa tua história, hein? Eu tô interessado em ti, gata. Me dá um beijo, por favor. Aqui mesmo. Ai! Ai! Ai, beijo técnico de cu é rola! Maravilhoso! Quando é que vocês, vocês braceram no interior, mas quando vocês conheceram o interior um do outro? Demorou? Ou foi tipo assim, sabe aquela química louca? Conheceu, chegou, ah, vem cá. Não, não, não. Beijei o ar do nada. A gente dormiu juntos, a gente nunca mais dormiu separado, a não ser que fosse por uma situação de trabalho. Obrigado. Obrigado.